Minha preocupação agora é o painel. Ixi. Botei ele aqui na cama porque tá quase na hora. Aí olha a camisa, gente, olha a camisa. Oi, meus amores, tudo bom, gente linda? Vamos começar mais um vlog. E o vlog de hoje é sobre o mês versário do Príncipe. Sim, é o último preparativo que vocês vão ver sobre o mês versário dele. Eu vou parar de enrolar, só vou falar logo o tema pra vocês agora. Todo mundo falou que ia ser do Tall Story. Não vai ser do Tall Story. O aniversário de um ano que vai ser do Tall Story. Os meus versários vão ser dos personagens do Tall Story. Então cada mês vai ser um personagem do Tall Story diferente. Já que tem vários brinquedos, né? O Andy tem vários brinquedos. Então a gente vai fazer cada mês um. E esse mês não podia ser diferente. Tinha que ser Buzz Lightyear. Que muita gente acertou, né? Vendo as cores e tal. Porque o Buzz tem tudo assim. Com a minha gestação e tudo mais. O Ezequiel não queria fazer o primeiro do Buzz. Mas eu falei com ele, Mô, não consigo fazer o primeiro com outro brinquedo do Andy. Tem que ser o Buzz. Então a gente já começou a fazer tudo do Buzz pra poder começar. Mês que vem vai ser outro brinquedo. E eu já quero que você deixe aqui nos comentários qual brinquedo vai ser. Porque eu ainda não sei qual brinquedo que vai ser. Porque eu ainda não decidi. Mas eu tenho que decidir logo, né? Porque um mês passou voando. Imagina que pra dois, três meses vai passar mais ainda, né? E é isso. A Elisa também vai ter a festinha de que? De irmã mais? Velha. Né? Agora ela é a irmã do meio. E aí eu tô vendo... Eu tenho ela pepidinha. É. E ela é a irmãzinha mais velhinha. Antes era a irmã mais nova. Agora você é a irmã do meio. E o Kaique é o mais velho. E aí, pra não rolar ciúme, essas coisas, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer como se fosse fechando a irmã do meio também. O Kaique não liga tanto pra essas coisas porque já tá grande. Mas mesmo assim, eu tô vendo se eu acho um raio de uma blusa do Buzz pra ele usar. Porque eu sei que se eu fizer a asinha do Buzz Lightyear, ele não vai querer usar. Ele vai brigar comigo ainda por cima. Mas eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer agora. Eu vou fazer as asas do Buzz Lightyear que eu quero fazer pro Zion e vou fazer pra Elisa. Porque a minha intenção, gente, quando eu engravidei é que eu tinha certeza que eu ia nos Estados Unidos, né? Aí lá eu ia comprar todas as fantasias de todos os meus versários lá na loja do Toy Story. Coronavaris estragou todos os meus planos. Aí agora eu tô meio, meu Deus, com que roupa eu vou usar, com que roupa eu vou fazer, as coisas. Aí eu consegui uma roupa do Buzz, é mais fácil achar do Buzz. Mas dos outros personagens é mais difícil, então tem que rolar criatividade. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer pra decorar tudo isso aqui e tudo mais. Então hoje eu vou fazer as asas do Buzz Lightyear. Eu já fiz a do Zion, pequenininha. E agora eu tô fazendo a da Elisa, que é maior. Gente, eu não ensinei fazendo passo a passo porque, cara, nem eu sei como é que eu fiz. Eu fui no olhômetro, fui cortando, fui colando e saiu a asinha. Essa asa cabe até na Elisa, sabia? Tipo, ela não é tão pequenininha assim, porque eu queria que ficasse maior pra aparecer na foto. Gente, acabou de chegar as capas pra gente colocar lá no... Qual o nome daquele negócio? Fala, amor. Não sei. Ah, você tá em nosso ar, gente. É isso ali, o painel e os cilindros. O conjunto, eu não sei o nome. Isso, é. Eu mandei fazer no pessoal da Sublime, que eles já fizeram na festa da Elisa, de um outro aniversário dela. E ficou lindo, aniversário da Barbie. E aí, agora, eles fizeram pro mês de versátil do Zion o painel, as capas e tal. Olha só. Qual foi a minha ideia? Esse daqui é o painel. Deixa eu mostrar pra vocês. Assim. Tá vendo, ó? Tá escrito Zion Castricina no tema do Tall Story, que é um painel que eu quero usar em todos os meses dele. E colocando só o número aqui, a gente quer colocar um adesivo. escrito um, dois, três, e assim vai indo, sabe? Todo mês vai ter um número. Só que, todo mês vai ser um personagem diferente do Tall Story. E esse mês, qual será o personagem? Ninguém sabia. Vai, Slade! Esse daqui eu vou botar no primeiro dos cilindros. Aí, eles fizeram aqui de acordo com o que eu queria. Inclusive, essa daqui, ó. A gente fez uma montagem com bães, segurando o Z na mão, ó. O Z de Zion. Que massa! Ficou muito maneiro, né? Ficou maneiro, né? Aí são as capas dos cilindros. Com esse daqui, que é o pequenininho. Olha que fofo. Vamos torcer pra dar tudo certinho. Porque como teve toda essa confusão dos cilindros, Eu tô morrendo de medo disso não caber. Porque as medidas que eu tinha passado pra ele Era de acordo com o que eu tinha comprado. Aí eu não sei se aqueles ali é da mesma medida. Aí eu tô um pouco ofensiva. E aí, eles mandaram algumas necessárias. Gente, pulei com as mesmas estampas. Eu tava doida com uma necessária, tá? Isso aqui eles adivinharam, ó. Com as mesmas estampas, ó. Zion FestiCine. Ó, com Z. Esse aqui, aí do lado também tem escrito Zion. E mandaram desse modelinho aqui também. E eu tava doida por necessaire pra botar mais molinha, Pra botar fralda pra ele dentro da bolsa. Nossa, eu amei. Parece que tem que adivinhar o que eu queria. Eu vou chorar, gente. O cilindro é maior do que o outro. Não é da mesma medida. Esse eu acho que foi cabineiro. Sim, mas aí a gente vai fazer o que nisso? Ficar sem um? Não. Vamos ver se o meu problema é o outro. A minha preocupação agora é o painel. Ixi. Vamos ver, vamos ver o painel. Ai, cara, esses negócios aqui só deu dor de cabeça. Não deu problema. Só isso. Exato. Então, deu certo, gente. Tô muito triste porque, assim, o que acontece? A culpa não é do pessoal da Sublime. A culpa é nossa. Por quê? Vocês viram todo o rolê que deu no outro vídeo? Vou deixar o link aqui da compra desses negócios. O que aconteceu? Eu comprei o primeiro, que tá aqui ainda. Calma aí, filha. Deixa a mamãe explicar. Tá aqui na caixa. É o primeiro. Ele é pequeno e tudo mais. Aí, o painel era muito pequeno. Era 90 por 90. Aí, deu o rolê. Eu fui, cancelei a compra e comprei um outro. Comprei um outro na medida desses aqui. Que a gente pegou as medidas pelo próprio mercado livre. Era um pouco menor do mercado livre. Pelo visto, era, né? Era. Fala aí. O painel era de 50. Por 50, tem as medidas dos cilindros certinho. A gente passou as medidas pra ele de acordo com o site. Aí, quando foi no dia de entregar, o pessoal do mercado livre fez o quê? Ele mandou uma mensagem cancelando a compra e dizendo que ia entregar. Tipo, uma semana depois isso dá uma raiva porque foi uma semana depois. Porque não cancelou logo se tinha algum problema, né? Enfim. E aí, o Ezequiel saiu atrás pra comprar por aqui o painel com os cilindros. Os cilindros a gente achou que era do mesmo tamanho. Só agora que a gente descobriu que os cilindros são maiores do que o que a gente tinha comprado no mercado livre. E o painel, a gente já tinha noção de que o painel era um pouco maior. Só que aí deu ruim. Tem que mandar fazer tudo de novo. É, aí eu vou ver com ele se o que que vai fazer. Se a gente consegue reaproveitar esse. Porque talvez, não sei, dá pra reaproveitar. Esse daqui, eu tenho certeza que dá pra aproveitar, gente. Ó, a gente encaixou aqui e deu bom. Agora, aquele dali ficou frouxo e o daqui não coube. E o daqui ficou ruim. Eu não sei se aqui dá pra fazer alguma emenda. Se ele consegue fazer alguma emenda, mas eu não sei porque é impresso, olha. Eu tô achando que vai ter que fazer tudo de novo. E aí, conseguiu resolver? É, o pessoal da Submarine são uns focos e eles falaram que dá tempo de mandar antes do meu aniversário. E na segunda-feira eles vão enviar os novos, com o novo tamanho, o tamanho certinho pra esses aqui. E obrigada, gente, por salvar a gente. Ai, chateada, hein, Camiquei? Esse negócio só deu duas casas, mas é o primeiro, né? O primeiro sempre dá duas casas. Tudo é assim, né? Primeira vez você faz. Ah, e agora depois vai ser só um afetinho, vai dar bom. Isso aí. Tô de próximo. Agora a gente subiu. Botei ele aqui na cama, porque tá quase na hora do banho dele. Aí já já ele deve acordar. Aí coloquei ele aqui e vou começar a preparar as coisas que eu tenho que guardar. Essas roupas que estão aqui, ó, que são roupas limpas. Gente, meu quarto ficou maçando, olha isso. Todo mundo fala desses ventiladores quando eu mostro nos stories. Mas é assim, eu e o Ezequiel não conseguimos dormir sem o barulho do ventilador. Então pode ter ar-condicionado ligado, pode ter o que for, gente. Eu preciso do ventilador. E tem muita gente que é assim, né, que dorme com o ventilador também. Eu tô sozinha, sozinha em trás, sozinha aqui em cima. Minha sogra tá dando banho na Elisa aqui do lado, no quarto dela. E o Kevin acabou de trazer comida pra mim. Aí agora eu vou tentar comer, né? Porque era pra esse menino tá dormindo. Tá dormindo? Não tá dormindo. Quero mostrar pra vocês a roupinha que o Zayn vai usar amanhã. Assim, gente. O mês de versário dele vai ser do Buzz Lightyear, como eu mostrei pra vocês. Todo mês vai ser um personagem do Toy Story diferente. Então esse mês é Buzz Lightyear. Só que eu vou fazer uma foto do mês diferente. De acordo com o que eu fiz na minha gestação. Lembra que eu fiz as 11 princesas grávidas? E agora eu vou fazer 11 príncipes das princesas. Meu Deus, eu tô muito ansiosa. Aí amanhã vai ser o primeiro príncipe, né? Aí aqui tá a roupinha dele. Deixa eu tentar mostrar pra vocês, né? Porque assim não dá pra ver. Aqui é o cinto. Aí aqui tem tipo um colete do príncipe, sabe? É porque tá meio que colocado assim. Aí olha a camisa. Gente, olha a camisa. Você não sabe? Você vai ter que vir lá no meu Instagram. Vai pro meu Instagram, que é arrobaquete.cais. Esse link é com certeza que eu já postei o videozinho do TikTok que eu vou fazer. Dele vestido que eu já fiz grávida. Né? Um pedaço. E agora eu vou fazer o outro pedaço com ele fora da barriga. Que no mês eu vou fazer, gente. Eu tô tentando eu tava louca. Desde a gravidez. Desde que eu tive essa ideia antes de estar grávida. Que eu tô louca por esse momento. Oxi. Não, eu peço minha pumba ali. Porque eu tô só de calcinha. Tava louca por esse momento. Louca, louca, louca. E chegasse. E agora chegou o primeiro mês. Eu tô muito empolgada. Muito ansiosa pra postar pra vocês verem. É o conteúdo que eu fiz com tanto carinho. Assim, pra vocês terem, né? Desse conteúdo. Dessa coisa deu grávida. Deu não grávida. E a gente acompanhar o crescimento do Zion. Porque a gente vai fazer exatamente assim. Tipo, todo mês. Pra ver a evolução dele como príncipe. E tem a ver com as princesas do mês versário. Que a gente fez da Elisa. Então, o primeiro mês versário da Elisa foi qual? Já acabei de dar outro spoiler, né? Ah, gente. Me, 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 teleta. Não sirvo pra fazer suspense, não. Mas eu fiz o primeiro mês versário da Elisa. É o primeiro príncipe dele. Das princesas grávidas que eu fiz foram baseadas no da Elisa. Alguns que não tinha a ver dele como príncipe. Aí eu mudei. Nossa. Ai, gente. Tô muito ansiosa. Nossa. Amanhã que vai ser o mês versário. Eu vou gravar pra vocês e tudo mais. Mas você já copia o meu Instagram. Consentra no meu Instagram. Já tem alguma coisa. Bem, eu acho que já. Meio dia. Já deve ter tido, né? A palavrinha mágica de hoje vai ser... Perfume. Coloca perfume com o botão da coraçãozinha. Um mega beijo a todas. E até os próximos vídeos. Bye.